Vários assuntos foram abordados nesta audiência pública, inclusive pessoas que estavam na plateia também fizeram as suas perguntas aos palestrantes. E quem respondeu? Doutor Francisco, doutora Patrícia e doutor Samaroni. Um evento que contou com a participação de muitos estudantes, inclusive universitários que vieram aqui participar desta audiência pública. Nós estamos bem próximos aí, praticamente duas semanas para as eleições e apesar da relativa tranquilidade, a gente sabe que sempre pode ocorrer compra de votos, que foi o tema do nosso seminário na data de hoje. E é sempre muito interessante a gente conversar, passar algumas informações para a população, também receber informações dela do que está acontecendo e do que pode acontecer nas situações de compra de votos. E se percebe que a plateia é formada de muitos jovens, alguns deles vão votar pela primeira vez. É, na verdade, a maioria aqui é bem jovem, com certeza, né, e daí mais do que nunca é a importância do tema, né, para essas pessoas. Que, exatamente por serem jovens, precisam dessas informações, para que a gente tenha uma eleição tranquila, né, e uma eleição limpa, ética. A finalidade desse evento é conscientizar a população em geral de uma prática que chega a ser corriqueira no período eleitoral, que é a chamada captação ilícita de sufragio, ou seja, a compra de voto. Entendeu? O eleitor, muitas vezes nesse período, ele é abordado, ele é, assim, é procurado por candidatos, entendeu, que tentam, de alguma forma, é, com promessas de, de benefícios, entendeu, é, captar ilicitamente esse voto do eleitor, entendeu, o eleitor, muitas vezes, ele termina se corrompendo, entendeu, E vende o seu voto, e isso é, quando isso ocorre, entendeu, isso deslegitima o pleito eleitoral, porque termina que a vontade do eleitor é viciada, e o resultado das urnas, que é encontrado nas urnas, realmente não representa aquela vontade legítima do eleitor, porque ele teve a sua vontade viciada. Então, a lei eleitoral, ela busca, a lei das eleições, no caso, ela busca justamente tutelar essa vontade do eleitor, para que ela seja manifestada de forma livre e consciente. É, na verdade, o eleitor, ele deve buscar votar no candidato de acordo com suas propostas, com sua história, com seu compromisso com a comunidade, e não por promessas, é, feitas na véspera de uma eleição, entendeu, de beneficiar A, B ou C, entendeu, em troca do voto. Então, a finalidade desse evento é justamente isso, é conscientizar a população, entendeu, os jovens que votam, entendeu, da necessidade que o voto seja consciente, até para que futuramente se possa cobrar dos candidatos aquele compromisso que ele fez na época da campanha eleitoral. O que eu percebi aqui foi que eles passaram uma mensagem bem importante que muita gente não estava entendendo, que muitas pessoas acham que é certo vender o voto para algum lucro pessoal da sua família, e o que eles falaram aqui foi que isso é bem errado, e eu espero que isso tenha ficado na mente das pessoas, de que não é uma coisa certa se fazer em relação ao voto, que é um direito do cidadão, tem de se expressar que as pessoas acabam jogando fora por qualquer coisa simples. E jogando também fora a oportunidade de poder cobrar do político. Correto. Eles praticamente, o pessoal que vende o voto vai jogar seu voto fora e não vai poder cobrar depois. Vai ser isso, depois vai querer cobrar e não vai poder porque já vendeu o voto. O evento aconteceu no auditório da Escola Luiz Montenegro Tavares, o segundo grau. Aqui, alunos, professores, universitários, ouviram com muita atenção os palestrantes, juízes, promotores e o capitão da polícia sobre a importância do voto agora no período que estamos vivendo. Eu queria dizer a vocês que é muito comum essa compra de voto no interior. Muito comum o povo acha isso normal, acha bonito, se acha espertão porque eu vendi meu voto. Eu sou bonitão, eu sou gostosão porque eu vendi meu voto. Eu enganei um besta aqui, eu enganei um besta aqui e lá, se achando a pessoa mais importante do mundo porque enganou um candidato, não sabendo essa pessoa que o besta é ele, que o enganado foi ele. Quem vende o voto é tão ladrão quanto político. Aliás, quem vende o voto é mais ladrão do que o político. Por quê? Porque o político, né, não é ladrão mesmo? E você não, até então você não era, né? Então se você vendeu seu voto, você é mais ladrão do que o político. Ele exprimia sua vontade de forma consciente e livre, sem ser viciado por ameaça, entendeu? Ou por promessa de algum benefício, ou por dinheiro mesmo em espécie que ele tenha recebido para votar em determinado candidato, entendeu? Então, tanto que a lei, ela pune o candidato que compra o voto do eleitor e que faz esse tipo de promessa, ou que pratica esse tipo de comportamento com a cassação do registro e até do diploma depois de eleito, entendeu? Se ficar comprovado que o candidato, ele chegou e prometeu.